povo brasileiro. Iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Esta sessão foi requerida pelos nobres deputados, deputado Arnaldo Jordi e de minha autoria, Nilton Tato. Convido para compor a mesa o senhor André Lima, secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, já aqui conosco. E o senhor Luciano Menezes Evaristo, presidente substituto do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis do IBAMA. Convido todos a ouvir o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL Ouviram do Ipiranga as margens plásticas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafio nosso feito a própria morte Ó pátria mágica, ó a graça, salve, salve Brasil, um sonho imenso, um raio livre De amor e de esperança a terra desce Se em teu famoso céu visão imenso A imagem do cruzeiro desplodece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, ó pátria amada E o tempo do Espírito é só que eu disse Terra adorada Entre outras mil, és pro Brasil Ó pátria amada Os filhos deste som, és mãe de ti Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra Mais carida E os risonhos lindos cantos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no canseio mais amores Ó pátria mágica, ó a graça, salve Brasil de amor eterno Entre outras mil, és pro Brasil Ó pátria amada Os filhos deste som, és mãe de ti Pátria amada, Brasil Estou a presença de Marcela Cunha Assessora parlamentar do Sindicato dos Peritos Federais Agrários Senhoras e senhores Sejam bem-vindos à Câmara dos Deputados O plenário hoje se reúne em sessão solene Para tratar de assunto caro a toda a humanidade E que vem ganhando crescente espaço Nos fóruns de discussão nacional e internacional Antes de prosseguir É justo manifestar nosso agradecimento Em nome da Casa Ao deputado Arnaldo Jordi Que, junto comigo Foi autor do requerimento De que resultou na presente solenidade E que nos dão a todos a oportunidade De falar, ouvir e refletir Sobre o meio ambiente Anualmente 5 de junho Comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente A data Que compõe o calendário oficial Da Organização das Nações Unidas Foi instituído Em 1972 Após a realização Da Conferência de Estocolmo Iniciada em 5 de junho Do mesmo ano E que é um importante marco No debate Em nível internacional Da relação entre Sociedade e meio ambiente E consolidada Com a reunião do Rio Em 1997 Que reuniu Mais de 120 Chefes de Estado E governo E com a Rio Mais 20 Em 2012 A efeméride Tem como objetivo Trazer as questões ambientais Para o centro das atenções Com a realização De eventos Que levem A conscientização E a tomada de ação Em favor da preservação Da natureza Por ser a nossa casa comum No dizer do Papa Francisco O meio ambiente Interessa a todos Ademais O tema aqui Adquiriu espaço Proeminente Na agenda internacional Com a verificação De que as ações Predatórias locais Produzem efeitos globais Em particular As mudanças climáticas Estudadas e monitoradas Pelo painel intergovernamental Sobre mudanças climáticas Impõe que seja um firmado Um pacto consistente E duradouro Entre as nações Com vistas A compreensão E a resolução Ou mitigação Dos efeitos Das alterações Do clima Que a todos Alcança Ainda que desigualmente Foi o Brasil Prezado Senhores Agraciados Com a mais bela E rica natureza Do planeta Distribuídos Por uma área Superior a 8 milhões E meio de quilômetros E por um litoral De mais de 7 mil quilômetros As paisagens naturais Do país Encantam o mundo Junto com esse privilégio Também recebemos A responsabilidade De zelar Os nossos biomas Que constitui Patrimônio De todos os brasileiros Neste sentido A constituição federal Lei maior da república Traz preceitos Específicos Voltados A proteção Do meio ambiente É direito Constitucional O acesso A um meio ambiente Ecologicamente equilibrado A carta De 1988 Atribui Não só O poder público Mas também A coletividade O dever De cuidar Do meio ambiente E preservá-lo Para as presentes E futuras gerações Numa democracia É o parlamento O fora adequado A receber Todas as variadas Correntes De pensamento E servir Como palco De debates Com vistas A aprofundar A compreensão Dos problemas Comuns E buscar Soluções viáveis A Câmara dos Deputados Está engajada Na defesa Do patrimônio Ambiental brasileiro Os deputados Da causa Ambientalista São parlamentares Dedicados E aguerridos Que também Atuam em conjunto Com os senadores Na frente parlamentar Ambientalista No âmbito Da celebração Do dia mundial Do meio ambiente A comissão De meio ambiente Desenvolvimento sustentável Da Câmara dos Deputados Promove a semana Do meio ambiente 2017 A semana Que hoje se inicia Inclui Curso sobre Realização ambiental E três seminários Que abrangerão Temas como Meio ambiente E direito do consumidor Energias renováveis Água Reciclagem Unidades de conservação Desenvolvimento sustentável E a agenda Dos objetivos Do desenvolvimento sustentável Agenda 2030 Gostaria de concluir Afirmando O compromisso Dessa casa Legislativa Na defesa Do meio ambiente E do desenvolvimento sustentável Conforme Manda A constituição Que o dia mundial Do meio ambiente Possa servir Como veículo De reflexão Mudança De comportamento E esperança Esperança Porque vivemos Uma conjuntura Principalmente Nos últimos meses De muitos retrocessos Aqui nesta casa Você tem comissões Especiais Ou proposições Em andamento Nas diversas comissões Por exemplo Há uma comissão especial Para mudar E atualizar A legislação Do agrotóxico Mas na perspectiva De você Facilitar E liberar Mais a liberação De novos agrotóxicos Ou utilizar Agrotóxicos Existentes Em novas culturas Mesmo Entendendo Que o Brasil Se tornou O campeão De consumo De agrotóxico E com consequências Para a saúde Do meio ambiente Para a saúde Dos animais E para a saúde Nossa Na medida em que Os alimentos Que consumimos Cada vez mais Estão contaminados Com os agrotóxicos Aqui nesta casa Também Recentemente Aprovado Duas medidas Provisórias Que Reduzem 600 mil hectares Unidades de conservação Os parques Na Amazônia Como várias outras medidas Vários outros projetos Que vão nessa mesma linha Aqui nessa casa Também Está em discussão O projeto de lei Do licenciamento ambiental Que vai De certa forma Destruir Tudo aquilo Que é conquista Da sociedade brasileira Em pró Da humanidade Em pró Da conservação Ambiental Onde Uma parcela Desse parlamento Utiliza Entendeu Dessa Discussão Como moeda De troca Como moeda De troca Para a votação Das reformas Na área Trabalhista E na área Da previdência Nos últimos Nos últimos meses Também aconteceu Nesta casa Uma comissão parlamentar De inquérito Bancada por um setor Inclusive Do parlamento E que serviu Para intimidar E para Criminalizar Entidades E movimentos Sociais Ligados A luta Dos direitos De povos indígenas Quilombolas Da agricultura Familiar Não tendo A compreensão Que Estes grupos Sociais Estes povos Têm uma responsabilidade Muito grande Tiveram E tem E terão No futuro De manutenção Da sociobiodiversidade Que é a grande riqueza Desse país É só verificarmos Que das terras Indígenas Demarcadas Hoje Somente 3% São desmatadas É só verificarmos Nas roças Dos indígenas Dos quilombolas Ou dos assentamentos De reforma agrária O quanto Quanto Que é importante Para a manutenção Da diversidade Das variedades Agrícolas Da agrobiodiversidade Enfim Nesta semana Do meio ambiente As atividades Os debates Que queremos promover A partir da comissão De desenvolvimento Da comissão De meio ambiente É no sentido De mostrar Para a sociedade Brasileira Que nós estamos passando Por um momento De crise Econômica E política Muito grave E que setores Da sociedade Estão aproveitando Desta crise Para colocar A pauta Do meio ambiente Como moeda De troca Para as reformas Trabalhistas E previdenciárias Em detrimento Em detrimento Da agenda ambiental Da agenda socioambiental E suprindo Suprimindo Direitos Da sociedade brasileira Nesta área E que não é Só da nossa geração Que são das gerações futuras Também por fim Expressar aqui Nessa sessão A nossa Indignação Com a própria Saída Anúncio Da saída Dos Estados Unidos Das negociações Das mesmas negociações Sobre o clima Que isto Coloca em risco Coloca em risco A própria sobrevivência Do planeta Na medida em que Os Estados Unidos Tem uma responsabilidade Muito grande Para fazer Acontecer A agenda Das mudanças climáticas Das negociações Das mudanças climáticas E portanto Também nos entristece Em que o Brasil Que teve Ao longo do tempo Um papel importante Do ponto de vista Dessas negociações No âmbito da ONU E que ajudou Inclusive A trabalhar O conceito Da responsabilidade Diversa E Considerando Que os países Do norte Têm responsabilidade Maior Do ponto de vista Da gente Da gente Reverter O volume De emissões De gases E o Brasil De certa forma Não fez Uma cobrança Enfática Com relação A decisão Do presidente Dos Estados Unidos De abandonar As negociações Do clima Então Eu gostaria Então de passar agora Para fazer Umas considerações O senhor Luciano Menezes Evaristo Presidente Substituto Do Instituto Brasileiro De Meio Ambiente E dos Recursos Naturais Renováveis Que pode usar Na tribuna Bom dia Bom dia a todos Bom dia a todos Ilustríssimo senhor Deputado Newton Tato Presidente Dessa sessão Ilustríssimo senhor Secretário Meio Ambiente Do Distrito Federal Doutor André Lima A quem eu conheço De vários anos E a quem eu Respeito Profundamente Pela sua capacidade E pelas realizações Que tem feito Em prol do meio ambiente Nesse país Sendo na minha opinião O responsável Por todas as políticas Ou pela maioria Das políticas De combate Ao desmatamento Que esse país Tem hoje E que proporcionam Uma melhor eficiência No combate Ao desmatamento Da Amazônia Senhor presidente Começo fazendo coro Com vossa excelência Sobre a lamentável Saída dos Estados Unidos Da América Do acordo de Paris A gente Nós do Ibama Estamos muito preocupados Com esse fato Na medida em que O segundo maior Poluidor do planeta Abandona as negociações De clima E preferiu Gerar emprego E reda Gerar emprego E reda No seu país A custa Das emissões De carbono Então Enquanto eles Procuram crescer E procuram Gerar O seu desenvolvimento O resto Da sociedade Mundial Haverá De combater As mudanças Climáticas Para garantir Inclusive A própria Sobrevivência Daqueles Que se negam A trabalhar Pela redução Das emissões Lembro Também Que por outro lado Felizmente O presidente Temer Está assinando Hoje Na parte da manhã Em comemoração Ao dia mundial Do meio ambiente Decreto Que dá publicidade Legal ao acordo De Paris E torna Este acordo Parte da legislação Pátria E determina O cumprimento Obrigatório Dentro das nossas Fronteiras Isso é um exemplo A ser seguido Em vista Da lamentável Decisão dos Estados Unidos De sair do acordo De clima Lembro também Senhor presidente Dos vários atos Que estão sendo assinados Hoje É no Palácio Do Planalto Pelo nosso Presidente Temer Quais sejam O ministro do meio ambiente Vai lançar hoje O programa Plantadores de Rio Desenvolvido Pelo sistema Florestal brasileiro Que tem por objetivo Proteger e recuperar Nascentes E combater A crise hídrica Com o desenvolvimento Do cadastro ambiental Rural no país O serviço florestal Brasileiro Conseguiu mapear Mais de um milhão E meio de nascentes E essas nascentes Serão trabalhadas Para que sejam Protegidas Será criado Um aplicativo Que disponibilizará A participação De todos os interessados Na recuperação Dessas nascentes A fim de evitar A crise hídrica Parte da reserva Da biosfera E esse parque nacional Ele só pôde ser ampliado Graças a participação Decisiva Do governo Do Distrito Federal E do governo Do Estado de Goiás Lembro também Lembro também Da criação Do parque nacional Dos campos Ferruginosos Com 79 mil hectares Em Canaã Do Carajás Em Paraopebas Lembro também Da ampliação Da estação Ecológica Do Taim No Rio Grande do Sul Que vai para 32 mil E 800 hectares Protegendo Mais de 230 espécies De aves E 63 de peixe 21 de répteis 18 de anfíbios E 40 de mamíferos Além de 200 espécies De flora Gostaria também Senhor presidente De lembrar Pode? Gostaria Senhor presidente De lembrar Sobre a questão Preocupante Do aumento Do desmatamento Da Amazônia No último período Prodes Em função Das restrições Orçamentárias E da crise Da crise Econômica Felizmente Com apoio Do fundo Do fundo Amazônia E do Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social Conseguimos Recuperar O orçamento Da fiscalização E retomar A agenda De combate Ao desmatamento Passo referência Também e coro Com vossa excelência Sobre os perigos Do PL 3729 Da lei geral Do licenciamento Que desregulamento E flexibiliza Excessivamente O licenciamento Ambiental É preciso Que nesta casa Se desenvolva Um processo Com mais sanidade Com mais bom senso Para gerar O equilíbrio Suficiente Entre a conservação E o licenciamento Não posso deixar De falar Também Fazer coro Com vossa excelência Da redução Das áreas protegidas E do aumento Da grilagem Que está ocorrendo Hoje na Amazônia Brasileira A redução Da floresta Nacional Do Jamanchim Já desenvolveu Um processo De ocupação De invasão Irregular Dessas unidades Trazendo Um sério Problema Para o Instituto Chico Mendes E para o Ibama No combate Ao desmatamento Lembro também Excelência De um malefício Que está assolando A Amazônia E passa desapercebido Por esta casa E por todos Os setores Ambientalistas Trata-se Do garimpo ilegal Que vem destruindo Os principais Rios da Amazônia Que vem poluindo Com o mercúrio E com outras Substâncias químicas Trazendo a destruição Dos nossos Mananciais De água potável Que responde Hoje por 15% De toda a água potável Do planeta Lembro também De falar Sobre os índios Excelência Fizemos No ano de 2014 Uma grande operação Que conseguiu Desarticular A principal Quadrilha Do crime Organizado Do desmatamento Isso só foi possível Graças a participação Dos índios Vistos Visto que Naquela época Não havia Nenhum Polígono De desmatamento Que tenha sido Apresentado Pelo monitoramento Ambiental Os índios Caiapós Hoje Excelência Protegem 6 milhões E meio De hectares Da Amazônia Brasileira E não recebem Nada por isso Lembro também Que dos 5 milhões De hectares Da Amazônia Legal Brasileira 1 milhão Está na mão Dos índios Brasileiros É preciso Que se criem Políticas Públicas Que possam Garantir A sobrevivência Digna Dos nossos índios E a Conservação Dessas áreas De floresta Para mitigação Do clima Gostaria De lembrar Também Essa casa Excelência Da questão Do combate Ao tráfico De animais Silvestres Que continua Com penas Muito brandas O infrator Sai primeiro Da delegacia Do que o Ibama Do que o Ibram Do que qualquer órgão Que o conduza Para lá Traficantes De fauna Presos Mais de 14 vezes Continuam operando No território Nacional É necessário Que se Tipifique O crime Do tráfico E que se Assevere Que torne Mais severas As punições Sobre Os traficantes Gostaria Enfim Seu presidente De agradecer A todos Os agentes Ambientais Federais Do Ibama Que lavraram Quase 5 mil Autos de infração Só na Amazônia Brasileira E arriscam As suas vidas Em defesa Do patrimônio Ambiental Brasileiro A agradecer A todos Os servidores Do centro De monitoramento Do Ibama Que vem sendo Os nossos olhos No combate Aos ilícitos Aos servidores Da área de emergência E prevenção E combate Aos incêndios Pelo trabalho Incansável Na proteção Dos nossos Ativos Ambientais A todos Os servidores Do licenciamento Ambiental Federal Que emitem Anualmente Cerca de 500 Licenças Para os grandes Projetos Com sustentabilidade Nesse país Como bem Colocou Vossa Excelência Aos servidores Da qualidade Ambiental Que controlem E autorizam 80 mil Licenças Por ano De agrotóxicos Substâncias Químicas Emissões Veiculares E outros No país Essas autorizações É que levam A questão Da Da regularidade Desses produtos E da diminuição Dos seus impactos Principalmente Sobre as abelhas Polinizadoras Estou encerrando Excelência Estou encerrando Aos servidores Da gestão Florestal Nacional Recursos Faunístico E pesqueiro Pelo controle Eficiente Dos recursos Florestais Do país E atuação Destacada Na recuperação De áreas Degradadas Aos servidores Administrativos Ao pessoal Do Centro De Operações Aéreas Do Ibama Que apoia As nossas Atividades Com mais de 60 mil Horas de voo E nenhum Acidente Fatal Ao Instituto Nacional De pesquisas Espaciais Pelo trabalho De excelência No monitoramento Do desmatamento As ONGs Ambientais Que monitoram E denunciam Os ilícitos Aos servidores Ambientais Estaduais Pelos quais Cumprimento Através Do secretário André Lima Pelo esforço Que fazem Também No cumprimento Da legislação E especialmente Aos produtores Rurais Que vem cumprindo A legislação Ambiental Porque eles Existem Excelência E garantem A sustentabilidade E o crescimento Econômico Brasileiro Agradecer A todos Os parlamentares Que atuaram Pela causa Ambiental E pelo desenvolvimento Sustentável E que liberaram As suas emendas Em favor Do meio ambiente Cumprimento 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 a todos Em nome Do deputado Trípoli Que sustentou Os sistemas Do centro De triagem De animais Silvestres Do Ibama Com a sua Emenda De 3 milhões De reais Por fim Excelência Encerrando Deixo Nossa homenagem A todos Os ativistas Que perderam A vida Defendendo O meio ambiente Em especial O sargento João Luiz De Maria Pereira Do grupo Tático Da PM De Itaituba Que foi Covardemente Assassinado Por madeireiros Na flona Jamanchim Essa que está Sendo reduzida Enquanto Protegia Os agentes Do Ibama Em operação De combate Ao desmatamento Obrigado Obrigado Luciano Passo agora A palavra O senhor André Lima Secretário De meio ambiente Do Distrito Federal Quero registrar A presença Do Márcio Barreto Direitos humanos Do MST Do Alexandre Conceição Coordenador Nacional Do MST Ao qual convido Para vir fazer Parte da mesa Não Queria saber Por que o microfone Da direita Funciona melhor Que o da esquerda Aqui no plenário Pois alguém me explica Mas eu quero Saudar O meu amigo E deputado Nilton Tato Que além de deputado Federal Que incorpora Na essência Do seu mandato A agenda Socioambiental É também Um militante Um cidadão Que trabalha Com a agenda Socioambiental Há algumas décadas Ainda não tem Nenhum cabelo branco Mas a gente pode dizer Assim Uma pessoa que eu já Conheci há alguns anos Nessa militância Fico feliz E agradeço O convite De estar aqui Hoje Com vossa excelência Nessa sessão E cumprimentando Também o representante Do IBAMA Luciano Evaristo Parabenizando Pelas inúmeras iniciativas Que foram por ele Arroladas aqui E dizer que para mim É uma honra Estar aqui Nessa casa Falando A respeito Desse dia Importante Para toda Humanidade Que é o dia Mundial do meio ambiente E que para mim É um dia comum Para mim Esse dia É todo dia Todo dia Para mim É o dia de trabalhar E de cuidar da casa Cuidar do nosso ambiente Trabalhar pelo meio ambiente E falo isso Sem nenhuma exaltação Porque é assim Que eu vivo Procuro educar As minhas filhas E contribuir Na minha sociedade Na sociedade Com um trabalho Dedicado Já há 25 anos Nessa causa Mas hoje E aqui nessa casa Em particular É preciso Denunciar O que vem acontecendo No nosso congresso nacional Contra a agenda Socioambiental Contra o desenvolvimento Sustentável Esse congresso nacional E vou dizer isso Assim Com muita tristeza Mas se parece Com um latifúndio Monocultor Extensivo Foi dominado Por uma agenda De avanço Avanço Nos retrocessos Socioambientais O que a gente Vem assistindo aqui Infelizmente É uma devastação Senhor presidente Do nosso ordenamento Jurídico Socioambiental E muito Contrariando O que a nossa Constituição de 88 Estabelece Em termos de orientação Para o desenvolvimento Sustentável do país E eu digo isso Com muita tristeza Porque tive a oportunidade De coordenar o plano De combate ao desmatamento Na Amazônia Que reduziu em mais de 80% O desmatamento De 2005 até hoje E a gente vem assistindo Agora o recrudescimento O retorno Dessa dinâmica Exploratória Predatória De um dos nossos Maiores patrimônios Ambientais Do país E econômicos Venho assistir Assistir aqui A aprovação Da lei Da lei De política Da lei De crimes ambientais Da lei Da mata atlântica Da lei De recursos hídricos Da lei De resíduos sólidos Da lei De mudanças climáticas Da lei De gestão De florestas públicas Da lei Do sistema nacional De unidades de conservação Esse congresso nacional Por mais conservador Que seja, ou que fosse Ou que tenha sido Aprovou marcos jurídicos Altamente relevantes Para a sustentabilidade No país E o que a gente Vem assistindo Nos últimos meses É uma devastação plena Desse ordenamento jurídico E eu vou listar Apenas alguns Já foram falados aqui Mas acho que é importante repetir Medida provisória 752 Que nela Foi inserido Um jabuti Como é conhecido Pelo Supremo Tribunal Federal Inclusive Que no seu artigo 35 Retira a responsabilidade De agentes financeiros Que financiam Atividades Com impacto ambiental Significativo Inclusive desmatamento Dentre outras coisas Isso é um instrumento Fundamental Para poder Corresponsabilizar Quem patrocina O crime ambiental E essa medida provisória Vem retirando Essa responsabilidade As medidas provisórias 756 E 758 Que colocam A disposição De grileiros De grileiros Só na Amazônia Mais de 600 mil Hectares de terras Reduzindo Unidades de conservação Como o Parque Nacional Do Jamanchi Parque Nacional De São Joaquim Santa Catarina Também Não só na Amazônia Pasmem Na Mata Atlântica Já tão Tão predada Tão depredada E o desmatamento Retomando na Mata Atlântica 29 mil quilômetros quadrados Foi anunciado agora Pela Fundação SOS Mata Atlântica O aumento no desmatamento São só na Amazônia 40 milhões de hectares Que serão liberados Para grilagem de terras Com essa MP Que foi aprovada Na semana passada Tem outros Outras iniciativas Que são tão ruins Ou piores A declaração da vaquejada Como esporte nacional Trazendo sofrimento Aos animais Declarando isso Como um esporte Projetos de lei Retomando o uso De animais em circo O licenciamento ambiental Em questão Agora Retirando o licenciamento ambiental Estudo de impacto ambiental Para obras Altamente impactantes De saneamento De infraestrutura Enfim Transgênicos Projeto de lei Para tirar o direito Do cidadão De saber Se o que ele está comendo Tem organismo geneticamente modificado Vamos esconder do povo O direito à informação Básico O direito fundamental Este Congresso Nacional Aqui Esta Câmara dos Deputados Está buscando validar Esse tipo de coisa Enfim Meus amigos É um conjunto De agendas negativas Inaceitáveis Infelizmente No meio desse caos político Que a gente vive Essas notícias Não reverberam Na sociedade Mas a verdade É que esse caos político Também está acelerando O caos legislativo E a questão climática A crise de água É uma realidade Infelizmente Eu tenho que dizer Aqui em Brasília Nós estamos vivendo Na carne A crise climática Aqui em Brasília Meu povo A capital do povo De todos os brasileiros A temperatura aqui em Brasília Só para vocês terem uma ideia Nós já vivemos hoje 100 noites Noites por ano Com temperaturas Acima de 20 graus Quando há 20 anos atrás Tínhamos no máximo 10 noites Com temperaturas Acima de 20 graus Nós já temos 50 dias por ano Com umidade do ar Abaixo De 20% Quando a média Era no máximo 25 dias por ano Faz 3 anos Que chove A metade da média Dos últimos 10 anos Nós estamos vivendo A crise hídrica A crise climática É uma realidade E esse Congresso Nacional Não acorda Para a realidade Então infelizmente Eu gostaria de estar aqui Tecendo elogios Homenagens Comemorando Mas não é possível Nessa casa Comemorar infelizmente Nada Pelos retrocessos Que a gente está assistindo O que eu posso é Ter esperança E acreditar Que a gente pode ter Um futuro melhor Uma nova legislatura Um novo Congresso Nacional Depois que a gente Superar essa crise Que está acabando Com o nosso país É isso que eu posso esperar E pedir a todo brasileiro Que ganhe consciência E pense três vezes Antes de colocar mais gente Nesse Congresso Nacional Dado a situação Que a gente está vivendo Eu quero agradecer Nilton Você é uma das raras E boas exceções Que infelizmente Explicam a regra Que eu estou dizendo aqui Um Congresso Que tem tido Muito pouca responsabilidade E respeito Com o bem básico da vida Que é o direito fundamental Ao meio ambiente Você, o deputado Arnaldo Jodi O deputado Trípulo O deputado Zequinha Sarney O deputado Molon Tem uma série de deputados Que são deputados Que estão à frente Dessa batalha A quem eu me uno E quero cada vez mais Fortalecer e agradecer Parabéns a todos vocês E infelizmente Essa é a realidade Que eu tenho que trazer Aqui para o plenário da Câmara Obrigado André Lima Secretário de Meio Ambiente Aqui do Distrito Federal A quem eu conheço Ele desde menino Como um militante ambientalista Lá em São Paulo Que veio fazer morada Aqui no Distrito Federal Parabéns pelo trabalho Que vem fazendo Na Secretaria de Meio Ambiente André Convido agora Para usar a palavra O Alexandre Conceição Coordenador nacional Do MST O MST Que é reconhecido Não só pela sociedade brasileira Mas é um reconhecimento internacional Pela luta em defesa Da reforma agrária Mas também pela luta Pela produção de alimentação sadio E pela manutenção Da agrobiodiversidade Por isso Agradeço Entendeu A vinda A presença aqui E A vontade Para usar a palavra Alexandre Conceição Bom dia A todos e todas Gostaria de cumprimentar Nosso querido deputado Newton Tato E de já agradecer O convite Para o MST Poder estar aqui Nessa tribuna Trabalhando E dialogando Com quem está nos assistindo E com quem está aqui Um tema tão preciso E tão caro Para a sociedade brasileira E para o mundo Gostaria de cumprimentar O doutor Luciano Também nesse sentido O companheiro E o senhor André Lima Que compõe essa mesa Meus caros Colegas Amigos O MST Quando faz a luta Pela terra Um dos princípios Nosso É cuidar da terra E agora Com a encíclica papal De cuidar Da casa comum Do bem comum É cuidar do meio ambiente A reforma agrária É para isso Para que a gente possa Preservar o meio ambiente Para que a gente possa Cuidar da terra Para que essa terra Dê flores e frutos Flores e frutos Do ponto de vista Do alimento Do ponto de vista Da cultura Do ponto de vista Da democracia E nós estamos vivendo E nós estamos vivendo Uma grave crise No Brasil Conjugada De três grandes crises A econômica A política A social E uma das Perversas crises Que é a ambiental Essa crise ambiental Que nós estamos Atravessando hoje É fruto De um modelo De produção Agrícola Que vem Cada dia Mais Devastando E ocupando O meio ambiente Devastando Com a utilização De Muito Maquinário E também Dos venenos Para a produção De alimento Aliás Para a produção De commodities Agrícolas Para exportação Porque quem produz Alimento É a agricultura Familiar Onde mais de 70% Do alimento Produzido Que vai na mesa Do trabalhador É feito Pela agricultura Familiar E para isso Nós temos que Empenhar Uma luta Muito gigante Para ser desapropriado O assentamento Para ser criado E nessa crise Ambiental Que nós passamos Presidente Tato Esse Congresso Nacional Tem uma bancada Perversa Como se fosse Uma erva daninha Para o meio ambiente Que é a bancada Ruralista Que junto Conformam Uma força política Muito grande Aqui nessa casa Aprovando Inclusive medidas Que só vêm A destruir O meio ambiente A dos transgênicos Como aqui Já foi citada A MP 759 Da reforma agrária E da reforma urbana Que ela Legaliza Pasmem os senhores Ela legaliza A grilagem De terra No Brasil Aquilo que era crime Passou Vai deixar De ser crime A legalização Da grilagem De terra Vai significar Para o meio ambiente Uma devastação Muito maior E muito mais avançada Do que Esse país Já viveu E nesse mesmo bojo Eles querem aprovar A venda de terra Para estrangeiro Como se não bastasse A ocupação do território Internacional Pelas empresas Transnacionais Agora É uma liberação Geral Para que Os estrangeiros Possam vir aqui Destruir O nosso meio ambiente Gerar Os commodities Agrícolas E levar Toda a riqueza Para fora Do Brasil E por isso Então Para ir Encerrando O MST Defende A reforma agrária Como um tema Fundamental Como um tema Central Para que a gente Possa avançar E preservar O meio ambiente E a reforma agrária Ela é composta Justamente Do que nós chamamos De reforma agrária popular Ela é composta Basicamente De quatro elementos O primeiro É A distribuição De terra A democracia Nesse país Só será verdadeira A democracia Quando nós Acabarmos Com dois grandes latifúndios O da terra E dos meios De comunicação Enquanto houver Esse domínio Na mão de oligopólio Na mão de latifúndio Nós não teremos Uma verdadeira democracia No Brasil Então portanto O pilar base Da reforma agrária popular Que o MST Defende É a reforma agrária Da distribuição De terra Para quem nela Trabalha E necessita Produzir alimento O segundo Grande elemento Da nossa reforma agrária popular É da produção de alimento E a produção de alimento Tem que ser A produção de alimento Saudável Por isso que nós Trabalhamos a matriz Da mudança Da mudança Da matriz tecnológica Nós não podemos Produzir Segundo a Monsanto Nós não podemos Produzir Segundo a Baia Nós não podemos Produzir Segundo a Cargill Essas aí Elas não produzem Alimento Elas produzem A violência No campo A retomada Da terra indígena E terra quilombola E o envenenamento Na mesa Dos trabalhadores O Brasil Hoje São 570 580 mil Casos de câncer Justamente Por conta Dessa agricultura Baseada Na produção De alimento Com três Grandes Componentes A da gordura Do açúcar E do sal Esses três Componentes São os elementos Que produz O alimento Processado Por essas empresas E por isso O Brasil Passa e atravessa Uma crise Da saúde Muito grande Com a diabetes Com câncer Com hipertensão Por quê? Porque os alimentos Estão contaminados Do agrotóxico Mas também Baseados nesses Três elementos Da produção E por isso Que o MST Defende A agroecologia Como alternativa E saída Para a produção De alimento Saudável Para todo O povo Brasileiro Agroecologia Agroecologia Newton Tato Ela é A possibilidade Da gente Democratizar A produção De alimento Mas ao mesmo tempo Ela é a possibilidade Do trabalhador Na cidade Ter um alimento Saudável E não Viver Nas filas Do SUS Envenenado E tendo que Se desintoxicar De um alimento Perverso Que comeu A terceira Grande Elemento Da reforma Agrária Popular É a educação E ela passa Pela educação Ambiental Sem uma educação Ambiental Que a gente Possa gerar Novas consciências Dessa geração Que possa Cuidar Desse país Dos nossos Recursos naturais Nós poderemos Entrar Num processo De devastação Muito grande Então Então o MST Vem defender A reforma Agrária Popular E a agroecologia Como produção De alimentos Saudáveis Para toda a população Brasileira E no dia de hoje Denunciar Que aqui Tem uma bancada Ruralista Que faz O contrário Que faz A agricultura Da guerra Da destruição Do meio ambiente Da destruição Da legislação Que protege O meio ambiente Da destruição Que protege O trabalhador rural O indígena O sem terra A população Quilombolas Os ribeirinhos Os pescadores Os povos Da floresta E por isso Que nós passamos Por uma séria E grave Crise ambiental Nesse país Porque também Essa bancada Vai cada vez Legislando Em interesse Das empresas Em interesse De que o capital Internacional Possa se apoderar Dos nossos recursos Naturais E por isso Nós enfrentaremos E ocuparemos O latifúndio Para proteger A natureza Para fazer A reforma agrária E ao mesmo tempo A gente construir Um processo De agricultura Que venha Acalhar E proteger O meio ambiente Então por isso Num dia de hoje Nós agradecemos Muito a participação Nossa aqui E encerraríamos Dizendo de que A nossa luta É pela vida Pela manutenção Do meio ambiente E pela natureza Muito obrigado Obrigado Alexandre Conceição Representando O MST Passo a palavra Agora Para o deputado Léo de Brito Do PT Do AC Uma satisfação Muito grande Está passando a palavra Para ele Que é um grande Militante Também Da agenda Socioambiental Senhor presidente Senhoras e senhores Deputados Quero fazer aqui Uma saudação Muito especial Meu companheiro Meu companheiro de bancada Deputado Newton Tato Um grande ativista Do movimento Socioambientalista Hoje presidente Da comissão De meio ambiente Que é uma das mais importantes Aqui desta casa E com essa iniciativa Essa excelente iniciativa De nós termos hoje A sessão solene Em comemoração Ao dia mundial Do meio ambiente Saúdo aqui A todas as entidades Socioambientalistas Que estão presentes Faço uma saudação especial As pessoas que estão Nos assistindo Pela TV Câmara Nos ouvindo Pela Rádio Câmara E também pela web Para mim é uma satisfação Muito grande Estar vindo Nessa sessão solene Porque O tema A agenda ambiental Ela Continua Muito forte Na ordem do dia Mundial Nós vimos agora Recentemente Uma notícia Que todos nós Lamentamos profundamente A retirada Dos Estados Unidos Do presidente Trump Nós estamos falando aí Dos principais Países emissores De carbono Para a atmosfera Do acordo de Paris Num verdadeiro retrocesso Em matéria Desse que é um dos temas Que tem aí Permeado a agenda ambiental Que é exatamente A redução das emissões Que tem provocado De acordo com Os painéis Intergovernamentais De clima As mudanças Climáticas Que podem levar A terra Literalmente Ao colapso Destruindo os principais Biomas mundiais Então é algo Que nos preocupa Sensivelmente E quando a gente Olha Os últimos 30 40 anos Eu diria até 50 anos Desde que O relatório Do clube de Roma Foi feito Falando dos limites Do crescimento Econômico A agenda ambiental Ela tem Cada vez mais Mobilizado Mais países Mais organizações E também A própria População Com as conferências Do clima Como nós tivemos Em 1972 Em Estocolmo E posteriormente Em Um ponto Aqui Para uma Situação Que nos Preocupa Em relação A questão Socioambiental Deputado Newton É que O fato Dessa agenda Ter ganho Uma certa Proeminência E uma Certa Força Apresenta Um certo Paradoxo Sobretudo Nos últimos 30 anos Porque ao mesmo Tempo em que A população Ganha Uma certa Consciência Nós temos Um período É o período Mais devastador Da história Da humanidade Isso é um Verdadeiro paradoxo E que tem Que ser Refletido Aqui Exatamente Porque esse Período Ele Ele diz respeito Inclusive A implementação Das políticas Neoliberais No mundo E sobretudo Uma cultura Que vem Uma cultura Imediatista Uma cultura Individualista E uma cultura Hiperconsumista E nós temos Esse paradoxo Colocado O Brasil Incondicionalmente Se apresentou Colocando as suas Metas Relacionadas Ao clima Mas O que nós Vemos Do ponto de vista Das relações Internacionais Do ponto de vista Dos compromissos Internacionais Em relação Ao meio ambiente São situações Em que Os interesses Econômicos Eles estão Absolutamente Se sobrepondo Aos interesses Ecológicos E por mais Que a gente Tenha avançado Do ponto de vista Dos acordos Internacionais Dos normativos Internacionais Que são Soft law Que na verdade Não tem Uma capacidade Maior De sanção Em relação Aos demais Países Mas Ao mesmo tempo Essa cultura Neoliberal As políticas Neoliberais Têm feito Têm promovido Uma verdadeira Devastação E aí É fundamental Que O papel Que nós temos Aqui No Brasil E nessa casa Nós vimos Avanços Que aconteceram Nos governos Lula e Dilma Do ponto de vista Da criação De unidades De conservação Do ponto de vista Das energias Renováveis Do fortalecimento Das energias Renováveis Mas precisamos Avançar Muito mais A legislação Brasileira É uma das melhores Do mundo Nós temos Nós temos a Constituição De 88 Que estabelece O ambientalismo Constitucional Nós temos Sistema De unidades De conservação Nós temos Leis Relacionadas Políticas Relacionadas As mais diversas Áreas Seja recursos Hídricos Resíduos Sólidos Seja política De educação Ambiental Mas precisamos Efetivamente Avançar Cada vez Mais Nessas Agendas E Como foi Dito Aqui Pelo Conceição O incremento Das novas Tecnologias É fundamental Do ponto de vista Da produção E se a gente Quer ter um Desenvolvimento Verdadeiramente Sustentável Com crescimento Econômico Inclusão Social Mas respeito Ao meio ambiente As culturas Tradicionais E a participação Popular É fundamental Que nós tenhamos De fato Um incremento De novas Tecnologias Para que nós Tenhamos Uma economia Limpa Então eu vejo Que aqui Newton Para finalizar Nós temos Que primeiro Fazer a resistência Porque infelizmente Como foi dito Anteriormente Aqui Que tal Então se por um lado Nós temos que resistir A esse ataque Como aconteceu Recentemente Nas MPs 756 E 758 Que retiram Que não esquecem As unidades Unidas Que limpa E sustentável Muito obrigado E parabéns Pela iniciativa Obrigado Deputado Léo de Brito Convido Para fazer uso Da palavra O Maurício Guetta Do Instituto Socioambiental Senhor presidente Senhoras e senhores Deputados Muito bom dia Quero exaltar Uma qualidade Do deputado Newton Tato Que hoje Preside da sessão Antigo companheiro De luta socioambiental No sentido De promover A participação Da sociedade Dentro dessa Casa Uma matéria Tão importante E cara Para toda a sociedade E em geral Com debates Altamente complexos Infelizmente Hoje Deputado No dia mundial Do meio ambiente Não temos muito A comemorar Soubemos Recentemente Da notícia Do presidente Dos Estados Unidos Donald Trump De retirada Do país Do acordo Do clima O que Para nós É um retrocesso Imenso Visto que Os Estados Unidos São um país Que historicamente Mais poluiu E hoje Figura na segunda Posição do ranking De países emissores De gases Do efeito estufa Quero dizer Que no cenário Nacional Também não há muito A ser comemorado Presidente E evoco Novamente A questão Da participação Temos visto Essa casa Aprovar De maneira Açodada E sem Participação Social Uma série De medidas Destinadas A enfraquecer A política Ambiental No país E aqui Eu quero Começar Com um exemplo Bastante emblemático Que é A questão Da responsabilidade Socioambiental Dos bancos Presidente No âmbito Da discussão Da medida Provisória 752 Aqui nessa Casa Foi inserido O que se chama De jabuti Ou contrabando Legislativo Um dispositivo Na medida Provisória Que simplesmente Excluiu E dificultou A responsabilização Socioambiental Socioambiental Dos bancos Por danos Ambientais E foi Uma medida Que passou Desapercebida De toda A sociedade A primeira Exceção Desde 1981 Ao Bem sucedido Sistema De responsabilização Objetiva E solidária Por danos Ambientais A matéria Se encontra Hoje Na mesa Da presidência Da república Na última Semana Apresentamos Nosso parecer Pelo veto Esperamos Que hoje No dia mundial Do meio ambiente Essa matéria Que não Foi debatida Com a sociedade E a revelia Da decisão Do STF Acabou por ser Aprovada Por essa casa Então pugnamos Pelo veto Dessa matéria Evidente Que qualquer tema Pode e deve Ser discutido Mas que seja Efetivamente Discutido E não Que a medida Seja aprovada Da maneira Como foi As escuras E as escondidas Certamente O Supremo Tribunal Federal Caso não haja o veto Declarará A inconstitucionalidade Dessa medida Quero também dizer A respeito Da participação Nessa casa Que um Dos mais importantes Temas Da matéria Ambiental Hoje Está sendo Debatido Por igual De maneira Saudada E eu me refiro Aqui A questão Do licenciamento Ambiental O licenciamento Ambiental É o principal Instrumento Da política Nacional De meio ambiente É um instrumento Responsável Por prevenir Danos Impactos Ambientais Por prevenir Desastres Como O desastre De Mariana E pela Preservação Dos direitos Daquelas Comunidades Que são Impactadas Por empreendimentos Portanto É um instrumento Que necessita De participação Tanto no âmbito Das discussões Legislativas Quanto A participação Garantida No próprio texto Do projeto De lei Então Temos aqui O deputado Mauro Pereira Que hoje relata A matéria Na comissão De finanças De tributação Que a cada semana Apresenta um novo texto E impede Que a sociedade Brasileira Se manifeste Sobre esse texto E aqui eu quero Ressaltar A manifestação Oficial Da sociedade Brasileira Para o progresso Da ciência Através De sua presidente Helena Nada Que pediu Ao presidente Da casa Deputado Rodrigo Maia Que a comunidade Científica Seja inserida Nesse debate Porque veja Os textos E as propostas Sobre esse Complexo tema Estão sendo elaborados A revelia Da comunidade Científica E nesse sentido Mais uma boa iniciativa Do presidente da mesa Hoje Deputado Nilton Tato De promover Uma audiência pública Na comissão De meio ambiente Comissão Que ele preside Justamente A respeito Desse tema Porque se o relator Da matéria Se nega A conferir participação A comissão De meio ambiente Cumpre esse papel Então pugnamos Pela maior participação Em relação a esse tema Que é certamente Hoje O tema mais caro Em discussão Hoje no país Em relação A matéria ambiental Quero também Repudiar a aprovação Das medidas provisórias 756 e 758 Como bem disse O deputado Léo de Brito Uma medida provisória Que foi elaborada De maneira Novamente açodada E que tem Uma inconscionalidade De plano Porque a Constituição Federal estabelece Que a redução Ou a desafetação De unidades De conservação Só pode acontecer Através de lei Específica Quando a Constituição Controle social Sobre a matéria E acaba Por gerar Decisões equivocadas A matéria E hoje a matéria Em início de entrar Uma CPI Que foi constituída Para criminalizar Os movimentos indígenas Os antropólogos E até procuradores Da república Até bispo Da igreja católica Foram criminalizados Todos aqueles Que defendem A causa indígena Não por fatos Supostamente criminosos Mas pelo simples fato De defender A causa indígena Os procuradores federais Do Ministério Público Federal Sempre muito atuantes Na matéria indígena E na defesa Dessas populações Foram criminalizados Simplesmente Por participar De processos judiciais Na defesa De terras indígenas E as proposições Que vêm da CPI Elas vêm Na mesma linha Da PEC 215 Já conhecida De todos De desconstituir O pacto Que foi feito Em 1988 E retirar direitos Das populações indígenas Desconfigurando Por completo O artigo 231 Que prevê O direito originário E fundamental As terras tradicionais Dos povos indígenas Quero lembrar Que as terras indígenas Hoje São os territórios Mais preservados Do Brasil A taxa de desmatamento Dentro de terras indígenas Historicamente Sempre foi ínfima Porque justamente Essas populações Promovem Efetivamente A preservação Do meio ambiente Vimos com preocupação O dado Deputado Daquela Do aumento Da taxa de desmatamento Dentro de terras indígenas Justamente Nas áreas mais preservadas Subiu Três vezes De 2015 Para 2016 O desmatamento Nessas áreas Então é preciso Garantir uma política De combate Às atividades ilegais De exploração de madeira De garimpo ilegal De arrendamento Ilegal de terra Dentro de terras indígenas E de garantia De preservação Dos direitos Dessas populações Que são populações Vulneráveis Sob ponto de vista Econômico E político E por fim Ressaltar A Inconsonalidade Também Da medida provisória 759 E essa aqui Me parece Uma matéria Extremamente importante A questão fundiária No Brasil Sempre foi Uma das principais Questões Que representam Um grave problema No nosso país E vem Uma medida provisória Sem a urgência E destinada A remover O controle social Dessa importante matéria E é aprovada Pela Câmara E pelo Senado De maneira soldada Com o relatório Que foi feito Pelo senador Romero Juca Que piorou O texto original Ampliou A área Que poderia ser regularizada De 1500 Para 2500 hectares Promovendo então A grilagem De terras No nosso país Permitiu Que um mesmo Proprietário De terra Que queira Se beneficiar Da regularização Que ele possa Efetivamente Ter outras propriedades Ou seja Não mais Atende a questão Da função social Como seria Adequado Segundo o Terra Legal Uma política pública Da década anterior E promoveu Mais uma série De desconfigurações De direito Principalmente No meio rural E isso Certamente Vai gerar Uma maior pressão Sobre os assentamentos Da reforma agrária Sobre as populações Tradicionais E sobre as áreas Protegidas brasileiras Então me parece Que hoje Infelizmente Presidente Não é um dia De comemoração É um dia De atenção É um dia De denúncia É um dia De torcer Para que a presidência Da república Efetivamente Vete As medidas provisórias 756 e 758 Efetivamente Vete O jabuti Dos bancos Que foi colocado Na medida provisória 752 E é preciso Que todas as matérias De cunho ambiental Promovam a participação Dentro dessa casa Para que os debates Levem a decisões Acertadas Inclusive Principalmente Da comunidade científica Dos órgãos ambientais Da sociedade civil Dos povos indígenas E comunidades tradicionais Do Ministério Público E da Defensoria Pública Da União Então nesse sentido Eu quero ressaltar Uma recente articulação Que foi feita Por nós Do Instituto Socioambiental Aliados A mais de 140 Organizações Da sociedade civil E também De setores representativos Do Ministério Público Da Defensoria Pública E de outros setores Da comunidade científica E dos povos E comunidades tradicionais Que é o Resista É um movimento Que vem fazer frente A todas essas ameaças Então Deputados e deputadas Contem conosco Na defesa Do meio ambiente Das populações tradicionais O Instituto Socioambiental Se manterá firme Agradeço Ao presidente Deputado Nilton Tato Pela oportunidade E exalto A sua qualidade De promover Sempre o debate De trazer a sociedade Para junto Da Câmara Para que a Câmara Possa efetivamente Tomar as decisões adequadas Muito obrigado Obrigado Maurício Guetta Do ISA Instituto Socioambiental Passa a palavra agora Para Deputada Érica Cocay Uma das deputadas Mais aguerridas Em defesa da vida Que eu acho que Dá orgulho Para o povo Do Distrito Federal De tê-la aqui Nesta casa Como também A gente tem Uma satisfação Muito grande Da convivência Com ela Antes Deputada Érica Cocay Eu queria registrar aqui A presença Da escola Classe 411 Norte De Brasília Obrigado Pela presença Deputado Nilton Tato Eu gostaria De lhe parabenizar Ao passo Que também Agradeço Ao povo De São Paulo De ter ofertado A esta casa E ao Brasil O mandato Da qualidade Do seu mandato A qualidade De defesa Dos direitos Humanos Que são direitos Concentrados No meio ambiente Eu penso que A defesa Do meio ambiente E o meio ambiente Significam direitos De Ditos De quarta geração Mas direitos Daqueles Que ainda Nem chegaram Na terra E que faz Com que nós Estabeleçamos Uma ferida Narcísica Na nossa Condição Humana Porque faz Com que nós Nos Nos coloquemos Como parte De uma trama De vida Extremamente Diversa Nós Os seres Humanos Não somos Donos Da vida Nós somos Parte De uma Trama De vida E defender Esta trama De vida Significa Defender A vida Em toda A sua Diversidade Essa trama De vida Diversa Essa trama De vida Bela Essa trama De vida Que nós Temos que Dialogar Com ela Como parte Integrante Dela E ao mesmo Tempo Perceber Que nós Nós somos Conectados Com todas Essas Expressões De vida No nosso Planeta Portanto Lutar Pelo Meio Ambiente Significa Lutar Por um Direito Humano Um Direito Humano Considerado De quarta geração Que tem A clareza Muito grande Desta condição De direito Humano Uma liderança Indígena Que em determinado Momento Nos disse Não é verdade Que a gente Tem essa terra Nós só estamos Cuidando dela É como se a terra Tivesse emprestada Para a gente Nós estamos Cuidando dela Para os que ainda Nem chegaram Para os que ainda Nem chegaram Por isso Que é muito doído Para a nossa própria Humanidade Para a nossa Percepção De vida Que nós tenhamos Aqueles que se utilizam Da terra Com o único Objetivo De gerar Lucro Aqueles que acham Que a terra Tem que ser Cercada E cercar Grandes Latifúndios E vão Fincando as suas Estacas Na nossa Noção De humanidade Nos nossos Direitos E na nossa Própria Brasilidade E nós Convivemos Todos os dias Aqui Nesta casa Com esses Que acham Que a terra Com esses Que acham Que a terra Tem que ser Cercada E tem que ter Donos E que tenham Donos Em contraposição A diversas Formas de vida E ao Sentido De bem Comum Lutar pelo meio ambiente Portanto É lutar Contra Aqueles Que acham Que não há Problemas Em que nós Tenhamos A utilização De agrotóxicos Como temos Aqui no Brasil Um dos países Que mais Se utiliza Agrotóxico Não importa Não importa Se a comida Que vai para a mesa Do povo brasileiro Ela aumenta A possibilidade De doença Do próprio povo brasileiro Não importa E eles querem Avançar Ainda mais Nessa flexibilização Dos controle Dos agrotóxicos Querem inclusive Retomar E reviver Princípios Ativos Que são Conhecidos E reconhecidos Como princípios Cancerígenos Mas querem Que se dane A saúde E que se dane Essa relação Acarinhada E de cuidado Que nós temos Que ter Com os alimentos Que vão fazer parte De cada uma E cada um de nós Vão fazer parte Desta condição humana Que nos estabelece A possibilidade De dialogar Com o transcendente De dialogar Com o infinito E ao mesmo tempo De transformar Por isso Nós estamos enfrentando Neste processo De ruptura democrática Porque vivenciamos Um golpe E não é um golpe Que ficou Instalado Ou ficou Concentrado Apenas no Palácio Do Planalto É um golpe Que vai se espraiando E que tem Uma brutalidade Imensa E este golpe Esta ruptura democrática Tem feito Com que nós Tenhamos O enfraquecimento De todos os direitos Inclusive o direito De ter uma vida Saudável O direito Ao meio ambiente Sustentável O direito De nos colocarmos Como parte Desta trama Maravilhosa E diversa De vida E aí nós vamos ter Vários ataques Vários ataques A flexibilização Do licenciamento Ambiental Como se Dane-se o meio ambiente Dane-se o meio ambiente Para que serve O território O território Não serve Para que nós Sejamos nós mesmos O território Não serve Para poder Fincar Fincar A cultura E as diversas Formas Com que os povos Tradicionais Se situam Se sentem E querem ser vistos Que se dane Tudo isso Nós vamos ir Fincando As nossas propriedades E que se dane O licenciamento Ambiental Que se dane Os agrotóxicos Que se dane Que se dane Que se dane E foi isso Que nós vimos Com uma profunda Crueldade Com a soberba Daqueles que acham Que os seres humanos Lhe pertencem Como lhe pertencem Gados Que acham Que o ser humano É gado E que acha Que a música Que cantávamos A ditadura Que gado A gente tange Fere Engorda e mata Mas com gente É diferente Ela faz parte De um passado E ela não tem Como prosperar Numa ruptura Democrática Dizem isso Eles Estes Fundamentalistas Patrimonialistas Que se concentram Nesta casa E vão destruindo Tudo o que nós Construímos Na nossa Na nossa História Para poder fazer Com que nós Apenas tomemos Emprestado Essa terra E possamos Possamos cuidar Dela Para os que ainda Nem chegaram Por isso um direito De quarta geração O direito dos que ainda Nem chegaram Mas chegarão Nesta terra E ali nós vimos isso Nessa CPI Do INCRE Da FUNAI Como é possível Uma CPI Pedir Que não seja Mais homologado Ou que seja Desconstruído Um processo De homologação De um território Quilombola Que está invadido Por várias mineradoras Uma delas Inclusive Denunciada Por relações Espúrias Com o próprio Presidente Da CPI Isto aconteceu Como é possível Você ter uma CPI E não investigar A grilagem De terra A expulsão A desintrusão De povos indígenas De povos quilombolas Do seu próprio Território E excluí-los E penalizar E criminalizar Indígenas Indígenas Antropólogos Procuradores Religiosos Todos aqueles Que sabem Que essa terra É patrimônio Do conjunto Da humanidade E que essa terra Tem que ser cuidada Carinhada Para que as diversas Formas de vida Reconheçam A nossa própria humanidade Nossa humanidade Nós não nos reconhecemos Isolados De todas As expressões De vida Por fim Eu diria São muitos ataques E ataques muito rápidos Me parece Que foram feitos Acordos Acordos Nas sombras Da república Nas sombras Da democracia Acordos Entre aquele Que ocupa Na sua Mediocridade Empolada O palácio Do planalto No leito Do golpismo E estes Que querem Tirar Todos os direitos Que conquistamos Estes E dizem Todas as pesquisas E todos os dados Que mais desmatam Que mais Devastam A natureza O território Mais Mais protegido Na amazônia legal São os territórios Indígenas É quem mais cuida É quem mais cuida Territórios que não lhes pertencem Pertencem a união Territórios dos indígenas E os que mais devastam São os grandes grupos Econômicos O grande latifúndio Os ruralistas Que do topo Da sua arrogância Querem flexibilizar O licenciamento Flexibilizar O controle Sobre Os agrotóxicos Inclusive Ressurgindo Princípios Ativos Que já estavam Sendo proibidos Nesse país De estar Fazendo parte Das nossas próprias vidas E a tudo isso Eu digo Apenas Que nós continuamos Resistindo E encerro com isso Lembrando Darcy Ribeiro Que dizia Ora Se não temos E não tivemos As vitórias De tudo o que lutamos De tudo o que lutamos Por um país Por um país E por um planeta Onde sejamos Parte dessa trama De vida E possamos respeitá-la Por os povos Originais Desta terra Para que possam Ser povos E possamos romper Essa etnocracia Essa etnocídio Que está Em risco Que está Em curso Nesse país Se nós Não conseguimos Nada disso Me pergunte Se nós gostaríamos De ficar Ao lado Dos vencedores E nós vamos dizer A história Emporar A derrota Aos que hoje Aos que hoje Do topo Da sua arrogância Se sentem Vitoriosos Contra o povo E contra O meio ambiente Parabéns Deputado Tato E continuemos A luta Sempre Obrigada Deputada Érica André Lima Secretário De meio ambiente Do Distrito Federal Grato por mais Uma oportunidade De interar As palavras Que eu já disse aqui Porque Nessa primeira oportunidade O que eu coloquei Foi Em boa medida Um resumo Da ópera Da agenda negativa Mas acho importante Também destacar Algumas coisas Que a gente tem feito No Distrito Federal Para buscar fazer A nossa parte E virar esse jogo Do plano local Ao nacional No Distrito Federal A gente vem buscando Combater fortemente A grilagem de terras Com a criação A exemplo do que fizemos Para o combate Ao desmatamento Na Amazônia Que vinha dando resultado Foi criado um comitê De governança Do território Composto por secretários De estado E a alta direção Do governo Do Distrito Federal Para enfrentar esse Que é um Dos maiores cancros Que condenam A qualidade de vida No Distrito Federal Além do furto Do patrimônio público E com isso Nós já resgatamos Mais de 20 milhões De metros quadrados De área Grilada no Distrito Federal De volta ao patrimônio público Estamos coordenando O zoneamento Ecológico-econômico Que deve ir à Câmara Distrital Esse ano ainda No começo do segundo semestre Indicando Orientando O planejamento Do desenvolvimento Do Distrito Federal Qualificando as áreas Que precisam ser protegidas Recuperadas Conservadas Sobretudo As áreas núcleo Da reserva da biosfera Do Cerrado Aqui no Distrito Federal Estabelecendo corredores Ecológicos Mas também indicando As áreas aptas Ao desenvolvimento econômico E o desenvolvimento De atividades produtivas Sustentáveis Como foi colocado Aqui pelos companheiros Do MST Por exemplo Trabalhar A agroecologia E sistemas agroflorestais Também como método De desenvolvimento E produção de alimentos Estamos fechando O segundo maior lixão O maior lixão Da América Latina O segundo maior lixão Do planeta O lixão do JOC Da estrutural Aqui em Brasília E nele estamos estudando Com o apoio da SEB A implementação De um sistema De geração de energia Por fontes híbridas Com a queima do gás Do resíduo sólido Ali depositado E com uma grande novidade Que é a possível instalação De uma grande usina solar Fotovoltaica Sobre a área do lixão Para produzir energia E com a produção de energia Nós podemos levantar recursos Para remediar o lixão Que está ao lado Do Parque Nacional de Brasília Contaminando inclusive o solo E um dos mananciais Importantes Que abastecem 15% da população Será um projeto Revolucionário Que nós estamos Conduzindo Aqui no Distrito Federal O programa Recupera Cerrado Que pretende investir Cerca de 10 milhões de reais Em recuperação De matas ciliares De nascentes De área de recarga De aquífero Em áreas prioritárias Para a conservação No cerrado Do Distrito Federal E para envolver A comunidade de Brasília Ampliar a legitimidade Da agenda E da pauta socioambiental Na sociedade Estamos conduzindo A Conferência Distrital De Meio Ambiente Que nesse final de semana Reuniu mais de 250 pessoas De moradores Da região De São Sebastião Da região Do Jardim Botânico Do Itapuã E do Paranoá Desenvolvendo propostas Para aprimorar E qualificar A política de desenvolvimento Sustentável e ambiental No Distrito Federal São várias as agendas O GT De Clima O grupo Do Brasília Solar O GT Brasília Solar São inúmeras iniciativas Para mostrar Que é possível Fazer a diferença Virar esse jogo Apesar de todos Esses retrocessos Que infelizmente A gente vem assistindo Aqui nessa casa Então eu agradeço A oportunidade De interar As minhas palavras E trazer também Um pouco de esperança Porque tem muita gente Trabalhando para virar Esse jogo Tanto aqui dentro Dessa casa Como fora dela E eu acho que é importante Deixar esse recado Para a sociedade Para que a gente não desista E continue fortemente Buscando virar esse jogo E haveremos de virá-lo Grato a todos Mais uma vez Pela oportunidade Deputado Nilton Tato Obrigado André Lima Que é o secretário De meio ambiente Do Distrito Federal Convido para usar A palavra agora O Donald Sawyer Do Instituto Sociedade População e Natureza Bom dia Muitíssimo obrigado Deputado Nilton Tato Parabéns pela iniciativa Bom dia A todas E todos O que eu Gostaria de Trazer para consideração A importância do Cerrado A nossa savana Eu sou do Instituto Sociedade de População e Natureza E ESPN Que faz parte Da coordenação Desta Rede Nosso cerrado Tão importante Mas tão Esquecido Relegado Até sacrificado Vai fazer Muita falta Se não Mudarmos O rumo Dessa história Em primeiro lugar É importante Por causa Da riquíssima Biodiversidade A savana mais rica Do mundo Inclusive Contendo Ao que tudo Indica Espécies E variedades Com características De resistência A calor E seca O que se torna Estratégico No contexto Da mudança Climática Global Em termos Em termos de clima O cerrado Está emitindo Muito Talvez até Cancelando Os ganhos Dos últimos anos Em termos de redução Do desmatamento Na Amazônia Tem que lembrar Que o cerrado Tem raízes Profundas Que também Contam Nas emissões Em termos De recursos Hídricos Isso talvez Seja O ponto Mais importante Estamos passando Por racionamentos Apagões Prejuízos Na agricultura E isso Depende Da água Do cerrado Vejam bem A água Não Nasce Aqui A água Passa Por aqui Vindo do Atlântico E da Amazônia Por meio De rios Aéreos Umidade Atmosférica Que se desloca Em ciclos Sucessivos De Precipitação E Evapotranspiração O uso Da terra Influi Nesses fluxos O desmatamento Pode Reduzir Ou interromper Esses fluxos Tão vitais Para o país Ainda tem a metade Do cerrado É possível Manter isso Não é Impossível Se Aproveitarmos Melhor A área Já Desmatada Que tem Inclusive Muita terra Degradada Não há necessidade De mais Desmatamento Além das áreas Protegidas Então Devemos promover Paisagens Produtivas Sustentáveis Vai ser difícil Criar novas Unidades de Conservação Mesmo Atingindo 17% Não seria Suficiente Ainda Considerando Que o Código Florestal Protege Reservas Legais De apenas 20% Às vezes 35% Ainda Se poderia Fazer muito Desmatamento Legal Por tudo isso Estamos tentando Levantar Recursos Significativos Para Uma iniciativa Que estamos Chamando de SOS Inclusive Para inserir O cerrado No contexto Global De Savanas Então SOS Nesse caso Significa Save Our Savanas Para Podermos Articular Com Outros Países Sendo Que o Brasil Pode ter Um papel De liderança Nessa Iniciativa Muito Obrigado Obrigado Donald Sauer Nós Tivemos Oportunidade De Ouvir Nessa Sessão Solene Uma série De relatos E preocupações Com o momento Em que nós Estamos Vivendo No último Ano A gente Viu Aqui Nessa Casa Avançar Uma série De proposições Puxada Principalmente Pela Bancada Pela Bancada Da frente Da agropecuária Conhecido Como Bancada Ruralista Eu diria Por um setor Inclusive Desta Frente Parlamentar Um setor Que talvez Esteja Desantenada Da modernidade Ou daquilo Que a sociedade Brasileira Eu diria A sociedade Mundial Todos os países Estão Trabalhando Cada vez Mais As pessoas Querem Consumir Um alimento Mais sadio Cada vez Mais As pessoas Estão tomando Consciência Que querem Ter uma Relação Mais adequada Com o Meio ambiente Admirar Mais A paisagem Sócio Cultural Que tem A ver Com A geografia Tem a ver Com os Recursos Naturais Mas tem a ver Com a Relação E com a Interação Das pessoas Principalmente Povos indígenas Comunidades Tradicionais Agricultura Familiar Que criam Uma outra Forma De ambiente E que as Pessoas Que vivem No meio Urbano Querem Conhecer Porque a Vida Do meio Urbano Está se esgotando Do ponto de vista Do prazer De viver Da qualidade De vida E essas Pessoas Estão se voltando A querendo Entender Como é Que vivem Essas populações No meio Rural Para poder ter Esta relação Mais adequada E repensar As formas De relacionamento E de convivência Na sua Comunidade Na sua Cidade Enfim No seu Planeta Pois bem Mas o Brasil Vinha Numa trajetória De propiciar Entendeu A manutenção Dessa possibilidade De vida Melhor De vida Mais adequada Ou de ir Ampliando E aumentando A possibilidade De produção Por exemplo De alimentação Mais sadia Uma vez Que nós nos tornamos O maior consumidor De agrotóxico Nesse país Então No Brasil Foi se tomando Consciência De que era importante Então cuidar Dos recursos naturais Proteger O meio ambiente Proteger O solo Proteger Os mananciais Implementar A cuidar E assegurar De que os povos Indígenas Quilombolas Caixaras Quebradeiras de coco Agricultura Familiar Tenha seu espaço De reprodução Social Cultural Natural Porque também Nós chegamos A conclusão Na sociedade brasileira E esse parlamento Chegou O Estado brasileiro Chegou A conclusão De que nós Precisamos Para implementar A constituição De 1988 Aquilo que foi Assegurado lá De que nós Queremos construir Um projeto De nação Que seja Inclusivo E de respeito A essa diversidade Porque essa diversidade Ambiental E cultural É a grande Riqueza Desse país Que portanto Ela é a possibilidade Inclusive De um projeto De desenvolvimento Diferente Do que aconteceu Em várias outras partes Do mundo E diferente Desses 500 anos O que aconteceu Que aconteceu no Brasil Que foi Degradando Os recursos naturais Degradando Acabando com populações E concentrando riqueza E concentrando riqueza Pois bem Este grupo Essas populações Deputado Bongás Por favor Eu posso fazer Uma saudação Eu estava Acompanhando Chegando agora aqui Mas eu quero Te saudar E parabenizar Deputado Tato Acho que A tua história E o teu trabalho Fazem da tua vida Do teu mandato Um eixo central Na qualidade de vida E obviamente A preservação Do meio ambiente E hoje A data Do respeito Ao meio ambiente Ela deve E faz parte Das nossas vidas Como faz a tua Então eu quero Te parabenizar Pelo teu mandato E muito rapidamente Dizer aqui Que as notícias Dos últimos dias Uma O Trump Os Estados Unidos Não querem assinar O protocolo Em relação A diminuição De gases Do efeito estufa Segundo Aqui nessa casa Se vota A destruição Praticamente Dos espaços De preservação Ambiental Da Amazônia Terceiro O governo Do Temer Substitui O INPE Que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial Que faz Um monitoramento E controle Das queimadas E do desmatamento Da Amazônia Por um edital Para ter uma empresa Outra A fazer o controle Da Amazônia Aqui dentro Quer se alterar A lei de agrotóxicos Para chamá-la De fitossanitários Para ser mais Aprazível Ao mercado E se usar Intensamente Os agrotóxicos Em cima do nosso alimento Então tanta coisa Ruim acontecendo De agressão Ao ambiente É um modelo De desenvolvimento Altamente concentrador E agressor Aos temas ambientais E por isso Nós precisamos sim Aproveitar essa data De hoje E eu quero lhe parabenizar Representas bem A nossa bancada No sentido Da comissão Do meio ambiente Que preside E também Dessa sessão Feita neste dia Na Câmara dos Deputados Em homenagem Aquilo que é o mais nobre E necessário De ser preservado Que é o meio ambiente Eu quero deixar Esse registro E a minha homenagem E o compartilhamento Dessa luta conjunta Na preservação ambiental Parabéns Obrigado Obrigado Deputado O setor da bancada Ruralista Que talvez Ele foi colocado lá E foi tirado A presidenta eleita Justamente para avançar Estas agendas As agendas Das reformas Trabalhistas Da reforma Da previdência Mas também Para avançar Aqui dentro Estas agendas De retrocesso Do ponto de vista Socioambiental Também é importante Registrar E aqui foi dito Que Há uma Comunicação direta Há uma resposta Direta Em locais Mais distantes Dos centros urbanos Onde você tem Os conflitos fundiários Que quando você tem Um setor da bancada Ruralista aqui Que de certa forma Dá Dá meio que Carta branca E dá sinalização De que Não vai ter Não vai ter apuração De crime Não vai ter fiscalização E que tudo vale Aí a gente viu Nesse período O recrudescimento Da violência No campo Onde a gente Está começando A contar A cada 15 dias Chacinas Como aconteceu Lá no Mato Grosso E como aconteceu A semana De 10 10 trabalhadores Sendo assassinados E agora Na semana retrasada Também no Pará Como também Invasão E queima De aldeias indígenas Enfim A gente está percebendo Que vem aumentando E recrudescendo A violência no campo Pois bem É esta conjuntura É esta conjuntura Que a gente está vivendo De retrocessos De ameaça Daquilo que é conquista Não só do movimento ambientalista É conquista Da sociedade brasileira Entendeu Aquilo que nós conseguimos avançar E ser referência Do ponto de vista internacional Na produção De legislação ambiental Para a proteção Dos recursos naturais Para a proteção Do planeta Porque nós sabemos Que o planeta Tem vida Curta Se continuar Essa forma Que nós estamos Contaminando A atmosfera Com gás De efeito estufa Portanto É nesse Nesse patamar De ameaças Que a gente tem Tanto aqui no Brasil Como a própria Bom gás Que salientou A saída Dos Estados Unidos Do acordo de Paris Então a gente está vendo Que o mundo todo Passa por um processo De retrocesso Que não dialoga Com a vontade Da população Do planeta E aí Para fomentar E para ajudar Um pouco Nesse debate No momento Em que a gente vive Uma crise econômica E uma crise política Muito grande Onde a sociedade brasileira Quer superar Essa crise Elegendo um presidente Diretamente Porque só entende A própria sociedade brasileira Já está entendendo Que a gente só vai conseguir Superar essa crise econômica Inclusive Na hora que tiver Um governo Eleito Com legitimidade Nós da comissão De meio ambiente Também queremos Propiciar um debate Que nesse momento De crise É oportunidade É oportunidade Para a gente repensar Inclusive O modelo de desenvolvimento Os caminhos Que o Brasil Vem adotando Nos últimos anos Então fazer um enfrentamento Essas políticas De retrocesso Em discussão Aqui dentro Dessa casa Aquilo que o governo Temer Vem mandando para cá Nós então organizamos A partir de amanhã Seminário Para discutir A questão Do consumismo E ao mesmo tempo Que é uma questão Que está por trás De todo o modelo De como é que a gente pensa A nossa relação Com o meio ambiente Com o NEM de sociedade Discutimos Discutir amanhã Ainda no seminário A questão da produção De energia Que o Brasil Nos últimos anos Vinha avançando Na perspectiva De ir por um caminho De produção de energia Límpia e sustentável A gente vê que começa A paralisar esses investimentos Nós depois Na quarta-feira Vamos fazer um seminário Para discutir A importância E o papel Das unidades De conservação E com o potencial Que ela tem De geração De trabalho E renda Porque dialoga Com pesquisa Dialoga com a indústria Farmacêutica Com a indústria De cosmético Porque dialoga Principalmente Com a possibilidade De turismo Sabendo que o Brasil É considerado O primeiro país No mundo De interesse De viagens De turismo De natureza E cultura Então nós temos Então nós temos Um potencial Muito grande De geração De trabalho Brasileira Para a humanidade Mas ela tem Um potencial Também De inclusão Das comunidades Que vivem Dentro dessas unidades Do entorno Delas Se a gente Tendeu Trabalhar nesse sentido Também Na quinta-feira Um seminário Para a gente Debater e aprofundar E ver como Que o Brasil Vai implementar Os objetivos Do desenvolvimento Sustentável Acordado já No âmbito Da ONU Que o Brasil É signatário Portanto É obrigação Nossa É lei Nossa E que agora No último ano A gente está vendo Que esta agenda E só para entender Inclusive Os objetivos Do desenvolvimento Sustentável Que você tem Dezessete objetivos Que perpassa Todas as políticas Pensando em um novo Modelo de desenvolvimento Que considera Inclusão social E o respeito E o respeito Aos recursos naturais Que aliás O Brasil Contribuiu Muito nessa perspectiva Do desenvolvimento Sustentável Na elaboração Dos objetivos E que agora A gente Que nós Estamos preocupados Principalmente No âmbito Da comissão De meio ambiente E este parlamento Aqui Por isso Dessa sessão solene Também chamar atenção Do parlamento E que a gente Vê que esta agenda Não se tornou Mais um eixo central Uma preocupação central No governo Temer Então Quer dizer Aquilo que é Construção da sociedade Brasileira Que foi lá E negociou No âmbito da ONU Nas relações Com os outros países Como um avanço Como uma contribuição Inclusive do povo brasileiro Da sociedade Civil organizada Ela acaba sendo jogada Por terra Entendeu E não levando em frente Então nesse sentido Quer dizer A comissão do meio ambiente Também quero convidar Então para amanhã Quarta e quinta-feira Para os eventos Que vão estar acontecendo lá Porque ela caminha Por um outro momento Nós temos uma crise Política e econômica E ela é um momento oportuno Então para a gente rever Entendeu As nossas Políticas De desenvolvimento Para a gente repensar Entendeu Novas cadeias produtivas Que considerem A conservação Dos recursos naturais A inclusão social E o respeito A diversidade étnica Cultural Que é a grande riqueza Desse país Obrigado pela participação Dos parlamentares Das organizações Da sociedade civil E que nós Renovamos a nossa esperança De um braço